Valorizar produtos indígenas e artesanatos das comunidades. Um selo agora vai identificar a origem desses produtos. O repórter Paulo Lassalva traz os detalhes pra gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. Esse selo se chama selo indígenas do Brasil. Foi lançado no mês passado aqui em Brasília e vai funcionar como outros selos que já existem no país, como os selos ligados à agricultura familiar e às comunidades quilombolas. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o selo indígenas do Brasil é Edmilton Serqueira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, coordenador. A ideia é que uma pessoa chegue no supermercado, por exemplo, e identifique no supermercado um produto onde vai estar inscrito a comunidade indígena, da onde vem aquele produto, o que é aquele produto, essa é a ideia? Boa noite. Essa é a ideia. O selo indígenas do Brasil, ele identifica a procedência étnica, e territorial do produto. Pode ser um produto agrícola, extrativista ou artesanal. Você pode chegar na gôndola do supermercado e encontrar o açaí, por exemplo, o mel, o guaraná, a farinha de mandioca, o feijão, o arroz, o milho, e lá estará o selo indígenas do Brasil para identificar a procedência. A solicitação para conseguir o selo tem de ser feita junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Só as comunidades indígenas podem fazer essa solicitação? Isso. O selo indígena do Brasil, ele existe para contemplar exclusivamente os povos indígenas, as comunidades indígenas. E ele é articulado também com o CIPAF, que é o selo de identificação da participação da agricultura familiar. Então, as comunidades indígenas fazem a solicitação junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, fornecer o selo, o período máximo é 90 dias. Então, se uma comunidade solicitar o selo até o fim desse ano, provavelmente no ano que vem ela já pode receber. Isso. 90 dias é o prazo estimado, porque quando a comunidade faz a solicitação, é aberto um processo, é analisado toda a documentação enviada e depois é publicado no diário oficial. Então, esse período é que você coloca dentro do que a gente está prevendo. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Aline. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Paulo La Sálvia.